Isso é especial. É galeria coração. Arquiteto? É, porque você pega isso desse todo e coloca eles em vinil. É um arquiteto. Você imagina a sua carreira do jeito que está. A gente está aqui no seu casco. Eu tô te falando que eu não sabia que ia tão longe assim. Eu era bastante tímida e tal, mas... Eu acho que hoje eu posso dizer que estou exatamente onde eu queria estar. Estou muito feliz de poder tocar o Brasil afora. De poder levar minha música, de poder conhecer o Brasil. Isso é uma coisa que a música dá para a gente, para os artistas. É poder ver o que é essa grandeza toda. Enfim, eu estou aqui ralando, batalhando. Eu acho que sou uma operária do meu ofício. Posso dar um recadinho aí para os pernambucanos, para a pessoa que daqui a pouco vai te assistir dessa noite? Pernambucanos amados. Eu posso dizer que sou um pouquinho de pernambucana, né? Isso por causa do pernambucano. Eu tenho um filho pernambucano também. Então, é uma aventura que eu amo, né? É demais. Veio muito aqui. E é sempre muito especial para a equipe de vocês. E eu estou feliz a hora de estar aqui no FIC de novo. Vai ser incrível. Vai pernambucar com a gente, né? Opa, com certeza. Valeu o sucesso. Valeu. Muito bem. Valeu, galera. Valeu.